Música O segundo destino da caravana nesta terça-feira foi o município de Vacaria para vistoriar as obras do Hospital Nossa Senhora do Oliveira. Já está chegando lá no gabinete a sanção do orçamento do ano que vem, aprovado pela Assembleia Legislativa, no qual pela primeira vez na história do Estado nós chegamos a 12%. 12% sem saneamento e sem o IP. O governador Tarso Genro entregou também equipamentos para a UPA de Vacaria. As unidades de pronto atendimento contribuem para diminuir as filas de emergência nos hospitais, podendo atender em até 90% dos problemas de saúde. Nós temos aqui tranquilamente mais de 3 milhões de reais que foram investidos somente no hospital e agora em torno de 600 mil entre a UPA e os centros de especialidades. Isso, sem dúvida nenhuma, ultrapassa 4 a 5 governos passados do Rio Grande do Sul de investimentos em saúde no município de Vacaria. De Vacaria, o gabinete itinerante seguiu para a Sananduva. O município tem no cooperativismo e na atividade rural a base da sua produção. O governo assinou o contrato com a cooperativa Tritícula de Sananduva de 21 milhões de reais em financiamento através do programa de revitalização das cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que fazer um esforço para atrair muitos investimentos internacionais e também de fora do Estado, atrair investimentos industriais, atrair investimentos em ciência e tecnologia, atrair montadoras, mas sem deixar de ter como ponto de partida aquela base produtiva que já existe aqui e lançar sobre elas políticas específicas, como por exemplo, esse conjunto de programas e de projetos que nós já aprovamos para o cooperativismo, que dão um impulso extraordinário para isso que é uma riqueza irrenunciável do Estado. Na Fazenda Santa Luzia, futuro assentamento Bela Vista, adquirido pelo Estado para a reforma agrária, o governador entregou o termo de posse para uso da terra aos agricultores assentados. É o início de uma conquista, de um sonho, de famílias que tiveram no tempo do Olívio Dutra, na Fazenda Palermo, e que não foram, não se concretizou o assentamento lá, né? Então essas famílias estão sendo assentadas hoje aqui, graças aí ao governo Tarso. O compromisso do governador é até o final do governo, mas o movimento pretende antecipar esta data. Então falta este último ponto de fazer este ajuste, e aí teremos o acordo fechado para nós darmos sequência e com objetivo claro e seguro. Até o final do governo não teremos nenhuma família acampada no Rio Grande do Sul.